Júlia, nessa casa agora eu vou Tenho novidades pra te contar Tá sabendo que namorando estou E queria ir pra ir apresentar Aqui, gracinha Se você vir aqui, quer segurir Garanto que não vai ter uma surpresinha Ô, Júlia, por que está estressadinha? Se eu me achou Ei, 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 ei Ô, Júlia, eu cheguei e vim cá para você conhecer Ei, 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 ei Depois você não fala que eu avisei você Ai, o Júlia e Nelson só podem estar brincando com a Júlia Ai, ai, já estou indo, Júlia e Nelson Espera um pouquinho Ai, vai ver Ui, tá bem gelada É hoje que essa guria vai conhecer a Júlia de verdade Ai, vou lá, tadinha Tá fedendo, deve precisar de um banho, né? Pelo menos vou ajudá-la Oi, boa tarde Olá, querida Júlia, coitadinha Ela está toda molhada Não repara, moça Ela é muito mal educada Mamãe, não sou não Avisei esse bobão Pra não vir aqui com a Lampes Ganha de plantão Se bora, prima A Júlia estressa Eu já sabia Por que não me contou Não sabia Espere que papo é sido e prima Depois de contou Embora, prima A Júlia não pode saber que você é minha prima Ô, Júlia e Nelson Eu vou falar um negócio por si Eu não quero saber mais Que essa menina é muito mal educada Eu sei, mas prima, por favor Você querer namorar uma menina mal educada dessa? Eu não escrevo Eu não namoraria nunca Olha o que ela fez comigo Que cheiro é o d'água Desculpa, prima Eu não sabia o que aconteceu Ó, eu não quero entrar mais nesse rolo seu não, viu Ó, acabou Nem por 10 mil reais Quer dizer, 10 mil reais, tudo bem Mas eu não vou fazer mais esses planinhos seu de conquista Não, Bruno, por favor Ô, Júlia e Nelson A gente também é difícil Júlia e Nelson Fica esperto Fica esperto